Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é segunda-feira, neste momento são 11h35 da manhã. Eu estou bem pronta porque eu daqui a bocado vou ter que sair de casa. Hoje possivelmente eu tenho dia livre, só que vou ter que ir gravar uma reportagem para o centro do Porto. Estava tudo muito bem até esta noite ter chovido torrencialmente. Alguém pode explicar o que é que está a acontecer? Adiante, vamos ignorar o fator tempo e só manifestar. Para que pelo menos não os valorem a tratar porque eu tenho mesmo cenas para fazer ao ar livre. Tenho que gravar uma reportagem, ao menos é um trabalho de grupo. Pelo menos dá-me sempre aquela motivação por não voltar sozinha. Vou ter gente comigo. E hoje nós temos de nos focar em gravar a parte visual toda e depois a parte da voz, do voice over, a gente trata depois. Contudo, porém, nós fizemos meio que um guião sobre a informação toda que nós tivemos de pesquisar e sobre aquilo que nós vamos falar. Depois nós tivemos mais ou menos uma noção de algumas palavras-chave que nos podem ajudar a saber o que gravar. O guião ainda não está totalmente feito porque, vou-vos uma coisa, ninguém me percebeu muito bem em que é que consiste este trabalho. Então, tipo, no grupo do curso está a ser toda uma crise, uma chuva de informações diárias. Tenho que fazer a minha todo list e quero apontar umas cenas que tenho que fazer esta semana porque, como eu disse, semana cheia. Vou tratar disso, vou ver se adianto qualquer coisa no guião porque aquele bocado tem de comer qualquer coisa para sair de casa. Ok, entretanto, já são horas de eu ir embora. Já almoçou e consegui acabar mais ou menos o guião, portanto, mandei só para a minha amiga para ela dar-me a vista de hoje. Não é que nós vamos precisar dele para hoje propriamente, mas eu queria acabá-lo quanto antes até porque vamos ter que marcar para ir à faculdade também esta semana para gravar uma cena nas ilhas de rádio. Estou basicamente pronta para sair, tenho que só cobrar um quispo porque, apesar de agora o sol estar a abrir, nunca se sabe porque nunca estou livre de apanhar um olho, não é? Na verdade estou a manifestar aqui não porque eu quero sair das minhas campos, portanto, espero que não chovam. Não, 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 não. Terça-feira, neste momento, é meio-dia e quarto. Vou fazer qualquer coisa para comer porque ainda não comi na rua hoje porque acordei relativamente tarde. Apoito é só para editar uma parte dos clipes que gravei ontem com a Mariana e entretanto já combinamos para amanhã irmos à faculdade e gravarmos o que falta a nível de voz. O planos para hoje é ficar em casa, adiantar trabalhos, principalmente a reportagem que tenho que editar para entregar esta semana. Logo à tarde tenho a aula de condução, porque ontem não vos disse, mas ontem também tive a aula de condução ao fim da tarde quando saí do Porto, só que entretanto não gravei mais nada. Tenho exame de condução sexta-feira. Tenho mesmo. E vocês perguntam-se, ah, como é que está a espécie de situação? Em pânico. Mas pronto, há um ontem correu bem, mas também tenho outra, portanto, vamos rezar para que dê tudo certo. Neste momento vou fazer alguma coisa para comer porque não tomei um pequeno almoço, então queria fazer qualquer cena. E eu, quando estou acordada a estas horas, que nunca sei se tomo um pequeno almoço ou se almoço, porque para tomar um pequeno almoço é tarde, mas para almoçar não vai ser, tipo, é meio-dia. O que eu amo boi a fazer é, tipo, um pão com um almoço de tomate, porque é um sué, é boi saudável, é boi bom. Portanto, às vezes vai ser isso, depois a ver se adianta almoçar no espafá colado. E não há muito mais assim para fazer hoje. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Antónimo. Já é sábado. Tive exames de condição. Passei. Não é? Senão não tinha coragem para vir aqui falar com vocês sobre isto. Por acaso das 4 pessoas que foram da minha escola passamos todos foi bem bom. Mas foi muito tranquilo. Fui a primeira a fazer exame que era mais ou menos o que eu queria. Foi consensual, tipo tanto eu como o rapaz que fez comigo. E foi fixe. Imagina, eu não vou dizer que foi um exame super limpo. Não foi. Por acaso o examenador que apanhei era super pacífico, gostei bueto. Era um novinho por acaso, tipo, tinha acabado o estágio. Se bem que é idade não diz absolutamente nada sobre a pessoa, mas segundo o que eu ia ouvindo, quanto mais velho, pior. E pronto, olhem, passei. Fiquei super contente. Fiquei um bocado sem reação, tipo, não parece real ainda, porque isso é uma coisa que eu já quero há tanto tempo. Eu comecei a aprender a conduzir com o pai de uma amiga minha, quando eu tinha pai de 15 anos. Então, desses 15 anos que eu ando com a polguinha de ter a carta de comissão e agora é real, tipo, é estranho. Fiquei muito feliz e eu, por acaso, tinha combinado com os meus amigos que se eu passasse no exame, eu ia às aulas ontem. À sexta-feira só tenho uma aula, às vezes vou, outras vezes não vou e eu tinha combinado com eles, tipo, se eu estivesse num bom mudo, eu iria à aula e provavelmente se eu chamasse eu iria estar num mudo horrível, então eu vinha para casa. E achei mesmo fofo, porque quando eu cheguei à faculdade, tipo, eu cheguei para mim em cima da hora da aula e o pessoal já estava todo dentro do aleitório. A história ainda não estava, mas eles já estavam lá e quando eu entrei, tipo, foi boé-olhos a fixarem-se em mim e eu fiquei mesmo, tipo, constrangida, tipo, parem, parem já, tipo, parem. Depois, tipo, eu subi as escadas para eu ter com eles e eles perguntaram, tipo, então passaste? E quando eu disse que passei, tipo, toda a gente se levantou, toda a gente ficou mesmo feliz, achei mesmo fofo. Fiquei cheia de vergonha porque ficou toda a gente a saber. Eu acho que as pessoas até acharam que eu fazia anos, mas achei mesmo fofo porque eles ficaram mesmo felizes e, tipo, não sei, foi daqueles momentos que me bateu mesmo, porque são pessoas que eu conheço há mesmo pouco tempo e eles ficaram mesmo felizes com isto. Em relação a precisamente isso de contar às pessoas, olhem, eu contei aos meus amigos que eu achei que não me querem mal, entendem? Porque dizem que se vocês falarem da data do exame vocês chumbam. Pai, eu já ouvi histórias de todo tipo, pessoas que não contaram e chumbaram, pessoas que contaram aos amigos e passaram. Portanto, assim, olhem, eu contei porque eu não queria guardar para mim, até porque durante esta semana andei impossível aturar e ao menos assim eu tinha uma justificação válida. E, tipo, na véspera, quando eu fui à faculdade, que foi até quando a Bia me deu este colar, cada própria sabia, tipo, Bia, ame-te-se. Quando eu fui à faculdade e, tipo, estava a falar com o pessoal, elas disseram, tipo, olha aí, não devias ter contado, vais chumbar, não sei o quê, tipo, pá, eu fiquei um bocado em pânico, não vou mentir. Eu, na altura, já sabia desta teoria toda quando contou aí, mas na véspera fiquei mal, fiquei mal porque já estava com um nervosismo aqui, fiquei tipo, pronto, até agora eu não vou safar, portanto, tipo, olhem, se quiserem guardar para vocês guardem, se não quiserem guardar, não guardem. Mas, pronto, olhem, correu tudo bem, fiquei muito feliz, entretanto, ontem, depois do exame e depois de ir à faculdade, fui ao centro, fui lançar com os meus amigos, liguei-lhes e disse, olhem, passei no exame, vamos lançar, hoje é um dia bom. E vou-vos dizer mais, vou-vos dizer mais, porque este vai ser o último dia deste vlog e eu sinto que vamos acabar em grande, sabem porquê? Porque eu tinha dito que, quando eu finalmente fiz esse exame de condução, eu queria ir sair com os meus amigos. Imaginem, o meu processo todo de tirar a carta foi o elenco. Eu já fiz o código em outubro, só que, em um tanto, eu fui operada ao pé e eu não pude fazer as aulas de condução. E quando eu comecei a fazer as aulas de condução mais seguidinhas, eu acho que eu até cheguei a comentar convosco, começaram-me a desmarcar boiá-las por causa dos atrasos do IMT. Ou seja, eu marquei exame em janeiro e eu só tive exame em abril. Então, nós tínhamos combinado, tipo, no dia em que a Bia fizer exame, a Bia vai sair à noite. E, por acaso, que era muito bem porque outro amigo meu do meu grupo, com quem vamos sair hoje, também fez exame ontem à mesma hora que eu, só que no outro carro. Passamos os dois, portanto, o mundo vai estar ao rubro e o objetivo até era nós termos ido sair ontem. Só que eu tenho amigos que tiveram teste hoje de manhã. Portanto, nós combinamos, vamos sair sábado à noite. Os planos para hoje são, neste momento, acabar de me arranjar, são tipo 11 da manhã porque eu deixei-me dormir, deixei-me estar nas calmas, não tenho nada de fazer. Todos os trabalhos que eu tinha para entregar ontem, eu entreguei a tempo, portanto, este fim de semana está completamente livre. Queria ir ao shopping, ver se arranjavam umas calças, porque estou a precisar de comprar umas calças escuras e sempre que eu vou ao shopping à procura de alguma coisa, nunca encontro. Depois, ao fim da tarde, vou buscar a minha melhor amiga, porque ela vai ter um espetáculo da ginástica e vou lá buscá-la. Vimos a casa tomar banho e vamos jantar a casa de outra amiga nossa com quem vamos sair. Depois, arranjámos-nos todas juntas e encontramos com o resto do pessoal lá à porta da discoteira. E é sempre fixe isso aí com os meus amigos. Eu acho que eu nunca tinha gravado uma saída, assim, à noite. Pá, esta besteira não está a ficar bem, não está como eu quero. Também não sei porque é que me estou a dar tanto ao trabalho, porque eu logo à tarde vou tirar isto para fazer outra vez. Pá, à noite, portanto, enfim. Entretanto, eu acho mesmo que vou assim com o cabelo, depois vou fazer este penteado direitinho. Tipo, fiz só assim para disfarçar, porque ele não está propriamente limpinho. E eu não quis lavar quando tomei banho de manhã, porque eu queria muito ir sair com este penteado, porque eu gosto bem de ver com ele. Então, vamos andar assim durante o dia, porque também não é que eu vá fazer muita coisa, estar com muita gente. E depois, logo à tarde, faço uma coisa em condições. Para já é tudo, estou oficialmente prontinha. Vou ao shopping, vimos que é o Afonso a casa. Primeira vez a andar de carro sozinha. O que você está a fazer aqui ao fundo? Estás a aparecer nisso? Olha, sempre sai como se assenta. Se o carro no shopping, vais ver que se assina. Entretanto, já passaram algumas horas. Está tudo toda a descabalhar. E neste momento vou passar no trabalho da minha mãe, porque eu não vou estar com ela hoje e queria lhe dar um beijinho. Enfim, está muito calor. Também mudança de planos. Não vou buscar a Rita ao treino, porque a Rita ainda tem de ir a casa, então depois o pai dela vai trazê-la cá. E o Afonso vem-te buscar para irmos todos juntos para a casa de Inês. E por cenas que só me acontecem a mim. E agora? Está aqui. Ai! Que estupidez! Estou neste momento a tirar a maquilhagem que fiz de manhã para levar a minha maquilhagem para a casa de Inês para fazer tudo de novo direitinho. Neste momento, não sei, estou à espera do Afonso e da Rita. E eu ainda não escolhi um outfit, portanto ainda vou esperar com o Afonso chego, porque ele deve chegar antes da Rita para ver se ele me ajuda. Portanto, vamos ter que recorrer ao armário da Inês, que é uma coisa já frequente na minha vida. Agora vai ser tudo um bocado a correr, porque não queríamos chegar bem em cima da hora para o jantar. Para a Inês também não ter despertado tudo sozinha e assim. Vamos para a casa da Inês. Está a Ganda Santissé? Ganda Gi. Ganda Gi. Ganda Gi, como o Afonso a levar a minha carteira. Eita, bem. Olha lá. Está aqui, tipo... Mas isso mesmo são ganchos fechados. E ganchos tens? Pois, também não trouxe. Assim, está mais ou menos, não está? Estou com a leste de pau. Eu estou com aquela... O águia que estamos a abrir. Preciso mais? Não tenho mais. Estamos neste momento em casa da Inês. Ah, eu acho que gosto. Vamos escolher os outfits. Gosto, está a partida comigo. Olha, já, mais partida com a Bia. Ok. Outfit está pronto. Topo da Inês. Calças da Inês. All Star pretas. Penteado. Foi a Rita que fez. Com o contributo da Bia. Com o contributo da Bia e da Mátria. Estamos assim. Eles estão a fazer uma vez na cozinha, mano. Vou lá. Falar por tu agora. Vamos lá. Linda. É para fazer um tweet, segue para o YouTube. Queres? Posso fazer? Posso, anda. Samba, as clássicas, o que eu pergunto. As calças são da Zaya e a camisa da Vidal. Relógio é da Mazaraty. Vamos começar a comida. Tem que ser horizontal. Desculpe, vacilei. Vacilei, não fui YouTuber. Ora bem, então. Temos aqui o que nós vamos comer. O nosso pitel. Que é massa de carbonara. Nham, nham, nham. Feita por Inês de Tereus. Porém, eu ajudei. Temos aqui o 7-Up. Depois vamos ter aqui morango e laranja. E casso fresco. Que é para acompanhar o jantar. Está aqui a Rita. Inês. E a Mafa. Essencial. Devolvo-vos ao pessoal. Digam todos tchau. Bye. Tchau, obrigada. Nós vamos voltar. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. É legal.